Empreendedores da cidade de vários segmentos, como roupas, alimentação, acessórios, se reuniram na tarde do último domingo, dia 15, para uma reunião e para mostrar todo o potencial que possuem. A empresária Ana Mello foi quem teve a ideia de realizar o primeiro Empreenda Fashion Day. Eu comecei a empreender faz um ano, eu tenho uma loja física faz seis meses. E eu vejo como a nossa cidade tem o potencial de termos clientes daqui e de alavancar o negócio no comércio local. E como eu conheço muitos empreendedores, eu resolvi unir, sair mandando mensagem para o pessoal, olha quem topa, vamos alavancar a venda da cidade, vamos fazer ser diferente. A galera topou e agora está acontecendo o nosso primeiro Empreenda Fashion Day, do ciclo de empreendedores, onde nós estamos trazendo todos os ramos de empreendedores da cidade. Esse primeiro evento está sendo fechado, só para convidados, para os empreendedores se conhecerem. E o próximo evento nós pensamos em fazer aberto para toda a cidade de Cubatão e região. O secretário de Turismo, Fabrício Lopes, esteve prestigiando o evento. Essa é a iniciativa inovadora e a gente gosta de apoiar iniciativas como essa, porque você veja, nós estamos aqui com diversas empreendedoras e alguns empreendedores, sobretudo da gastronomia, da moda, do jeito de viver do povo cubatense. E é essa maneira do povo cubatense de interagir que vai mostrar para as pessoas que são de fora um pouco da nossa identidade. Então a nossa identidade está um pouquinho naquilo que nós expressamos. Então hoje é um momento de reunir esses empreendedores. Parabéns, sobretudo a Ana Mello, pela iniciativa, pelo convite. Estou super feliz de estar participando de um momento como esse e vendo que nós temos muita gente produzindo coisas muito legais na nossa cidade e tem muita gente de fora interessada em vir aqui consumir e levar para os seus lugares de origem. A vereadora Jaque Barbosa é apoiadora do Empreenda Fashion Day. Porém, fortemente gripada, não pôde comparecer ao evento e foi representada por suas assessoras. Jovens modelos participaram do desfile de modas. Geraldo Guedes, assessor especial, comenta sobre a importância de todos apoiarem os empreendedores locais. O que mais me surpreende aqui é que vê a juventude, né? São moças e rapazes jovens e empreendedores que nós precisamos apoiar. Você vê muitos que às vezes não têm oportunidade. Eles estão aqui criando oportunidade para eles e para outros. Quantas pessoas que querem começar com algo, mas não sabem por onde. E eles estão dando abertura de um caminho aqui. Música Música Música